Neste momento, dentre aquelas que foram apontadas, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma que é a do alojamento, ou seja, possibilitar que os estudantes, os jovens, cujas famílias têm menos recursos económicos, possam poder tirar o seu curso no sítio onde querem, no sítio onde têm acesso, sem que deixem de o poder fazer por constrangimentos económicos. E hoje a questão do alojamento é absolutamente vital, mas precisamos seguramente de alguns ajustamentos que permitam o alargar a base daqueles que têm acesso ao ensino superior. E hoje há uma discriminação para lado aceitável, não só em termos de acesso, como em termos de sucesso, porque o próprio sucesso está depois muito dependente das condições e das circunstâncias que os estudantes têm. E nós temos de lutar, não por uma sociedade completamente igual, porque isso é o tópico, mas por uma igualdade de oportunidades para todos.